Tu quer comprar o meu gregui, que é ruim? Eu não estou cheirando, porque eu não estou comprando nem um frito mais dele. Tu quer me comprar um fruto, um fruto louco? E agora eu estou... Eu faço minhas coisas de acordo com isso. Eu estou concentrado, eu estou tratando o insetinho aqui. Eu estou perto. Eu estou até onde ele... É? Fala. Fala, Systemat... Eu estou pensando ali... Só não, não, não. Eu quero fazer-me só fazer tudo um chá e ar. Que eu não faço caminhão primeiro. Você que não...' O que ele só faz, inteligencia para tomar um chá de alho Aí é um baquinho também. Aumentaria também, não entende o preço então. E aí, rapaz... Se inscreva no canal.